Salve cachorro, salve, salve rapaziada, é o seguinte, o Belga do Kappa tá aqui porque eu chamei ele, não tá nem sabendo o que tá acontecendo, tá até com a rendite dele atacada, pra eu tá mostrando a famosa surpresinha que chegou, Belga. Chegou surpresinha? No Free Fire, chegou uma surpresinha. Que surpresinha é essa? Que o Belga do Kappa, pra quem não sabe, galera, ficava me zoando, ficava querendo crescer pra cima de mim, porque ele tem o top criminal verde, e eu não tinha o top criminal verde, a única coisa que eu tinha... Você não tem nenhum top criminal, Belga, eu vou dar logo papo aqui que você não tem nada disso, que eu peguei a skin do top criminal, que é o skin show de bola, e o Belga pegou a incubadora do lobo macho, que é a mais cansada que tem, e aí beleza, e aí eu tinha a estrela só, galera, eu tenho 228 estrelas, eu precisava de 200 estrelas pra pegar o top criminal, e aí toda vez que eu passava... O verde, o verde no caso, né, porque os outros vêm na incubadora. O verde, e aí toda vez que eu passava aqui, ele via essas estrelas, ele vinha, falava que eu sou burro, que eu não peguei, e pá pá pá, que não, é porque eu queria gravar o conteúdo, porém, Belga do Kappa, O mundão girou, o mundão virou, e agora todo mundo vai ter a skinzinha tão exclusiva sua aqui, ó, Belga. Pô, sai fora, tio, já tá saindo do correio, que o Belga do Kappa falou que não se importava isso aqui, mas em off, galera, começou a falar que agora todo mundo vai ter, que essa skin aqui não deveria ter voltado aqui, né, Belga? Mas é pela raridade do jogo, senão o que que vai ser raro do jogo? Eita, aí, ó. Se todo mundo tem tudo, o que vai ser raro? Aí, ó, o que que vai ser raro, né, Belga do Kappa? O pai já vai vir aqui, família? Já vamos resgatar os itenzinhos do correio. Na moral, esse aqui eu achei muito show de bola, mano, na moral, achei... Ah, eu também achei, parece do Avatar, né? Parece do Kratos, pra mim, o Kratos novo, tá ligado? Ah, o Kratos, o Kratos. Coisa boa. Já pega esse também, já pega esse também. Agora vamos pro top criminal, família. Que a esquizinha vai ficar malada aqui, ó, no canteiro do chefe. Até o bandeirão voltou, né, Belga? Ah, o bandeirão não é antigo, assim, então tá... Aí, ó, esquizinha veio como, Belga do Kappa? Veio como, esquizinha? Ah, tropinha, eu não tinha ligado tanto, não. Mas o Belga agora fica falando que eu falei isso, que eu falei aquilo. Só o Belga que não podia ter, o resto pode ter, sim. Só o Belga que não pode. Só o Belga que não podia ter, mas agora eu tô como, Belga? Tô com essa daqui e capaz ainda da Garena voltar com os outros top criminal e eu quero ver. O vermelhinho não pode voltar, não. Não pode voltar até incubas, não. Porque a incubadora do Dino voltou já e agora eu quero ver, Belga. Agora eu quero ver que vai tá gostosinho, sim. Aí, ó, minha arma da evolução. Será que eu tô aqui lupada ou não, Belga do Kappa? Ah, upa pra galera ver aí, né, como é que vai ficar o porte do homem. Que não tinha pego, ó. Deixando o porte como? Máximo, né, família? Eita. Deram uma bufadinha na XM8, não deram? Deram? Deram uma bufadinha. Esse que vai lá, tá com o Nils. Ah, verdade, né? Deram uma bufadinha mesmo, que tá atirando mais gostoso. Vamos até testar ela hoje aqui, família. Só coisinha boa. Eita. Já veio como? Ó, elétrica aqui, Belga. Estilo picante. Eita. Aí tá gostoso demais. Ó, eu não tinha nem visto essa fita aqui, mano. Tá gostoso demais. Eita, aí o efeito do abate. O cara morre e fica assim, ó. Eita, o abate tá... O cara fica como eletrocutado, família. Eita, agora, ó. Já tá com o raio até dentro. Eita, e o último, e o último faz o quê? É o último emote, não é? Não, bota o negócio... Oxe, não veio emote dessa vez. Aí, ó, emote especial ali embaixo, ó. Aqui, aqui, aqui. E aqui tem esse emote também, pega do Kappa. Deixa eu ver o emote como é que é. Ai, ai. Ai, é o Kakashi Sensei. Nossa, não, gostei demais disso aqui. Gostei demais, família. Vamos aqui para o emote aqui e bora para a partida. Ai, família, tamo gostosinho descendo na clock só de top criminal. E eu já vi que a galerinha do lobby já ficou insana, Belga. Já ficou atrás porque ainda não lançou no game, certo, Belga do Kappa? Só lançou para rapaziar. A galerinha já vem daquele jeito, né, família? Que o pai já tinha antes, mas tá ligado, né? Que tinha gente que não tinha ainda, família. Belga do Kappa aí, tá de P40. Já virou o verificado do pai, velho. No começo do Frivels da P40 era a minha subpreferida, assim. Hoje em dia lá ainda tem o espaço no meu coração. Ai, ai. Ah, vai morrer de queda o corno manso. Morreu não, morreu não, Beco. Morreu não. Ai, tá vivinho, né, tá vivinho. Ah, tem outro ali embaixo, ó. Já desce aqui. Tô nem aí, família. Nós vai para cima. Ah, uma queda de McLaren, pai. Ai, toma aquele capinha gostosinho, velho. Esse carro não é blindado não, meu chefe. Ai, o outro ali, ó. O outro nós vai fazer assim, Belga. O outro nós vai fazer assim, ó. Vai no estilo do cachorro louco, ó. Ah, mano. Achou que o cara ia botar a tampa, né, Belga? Ah, achei que o cara ia botar essa tampeta véia dele, mano. Vem. Ah, o cara é gelicudo, ó. O cara até já tá com hype. Nossa, tô com seis balas, velho. Calma aí. Calma aí que vai dar bololô aqui, que vai moiar, mano. Com seis balas, ó. Já pega aqui, pega o lootzinho do pilantra rapidinho, né, Belga? Vai dar bololô, vai dar bololô. Pronto, pronto. Agora a gente vai vir forte, família. A gente vai vir forte, mano. Já vem aqui, ó. Ai, ai, cara, apina não. Vou ficar de grosa hoje. Vou ficar de grosa, vem. Apita, apita. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Ai, dá aqui de capinha, vai. No tampão, no tampão, no tampão do capudão, ó. Você viu que o cara já veio na maldade, né? E acabou as balas, né? Se eu não matasse naquela hora ali, não ia ter mais nada, não, Belga, do capo. Tá maluco, né, velho? Tá maluco. Esse top criminal é meio triste, né, velho? É, tem carinha triste. Meio cansado, assim, meio carinha triste. Não, esse daqui é o mais top, o verde é o mais top. Agora, como eu tenho o verde, assim, ó, sempre a grama do vizinho é mais verde, galera. Então, agora, já que eu tenho o verde, eu queria ter o vermelho ou o roxo, né, não, Belga, do capo. É isso que eu ia falar, que antigamente eu achava o verde mais top. Agora, como eu tenho o verde, já, o mais top agora é o vermelho. Ah, aí, ó, o Belga do capo é assim também, o Belga do capo é assim também. O Q06 postou um vídeo, lembra que não lançou? Quando é que foi lançado a incubadora, velho? Acho que vai fazer três anos já, né, Belga? Já, já, mano. Deixa eu mostrar aqui pra rapaziada aí quanto é que foi. Top criminal. Top criminal, acho que já faz uns três anos, rapaziada. Bagulho é assim mesmo. Ai, 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 tô tomando fuga. Vem. Nossa. Aí também de P40 nessa distância aqui, o pai já tá pedindo demais, né? Eita, 2.6 milhão de viz, a Arminha pegou nesse vídeo, pega. Eita, pai. Dois anos atrás, acho que já vai fazer três, pra falar a verdade aqui, ó. 5 de janeiro de 2019, na verdade foi 2019 já. 19, ah, beleza, então. Então vai fazer três anos no ano que vem só. Ô, papai. Ô, calma aí que esse aqui vai tomar aquela amassada. Vai tomar aquela amassada, é. Ô, família, calma aí, calma aí. Deixa eu arrebentar a cara dele. Capa. Vai, vai. Raja o peito mesmo, mano. Comenta aí, família, se não parece o gelzinho, o Clash War do gelzinho aqui. Eu acho que a Garena fez em homenagem a ele mesmo, né, Belga? Será que fez mesmo? É, então. No estilo claro, claro, claro bem. Mas é o que eu falo, esse Belga do Capa, sempre a grama do vizinho é mais verde pra ele também, galera. Sim, sim. E quando a gente dividiu o carro, nesse tinha o I30, que tem o famoso teto solar, assim, quando a gente comprou, a gente gostou muito do teto solar. E aí o Belga do Capa, quando dirigiu o I30, nem abria o teto solar, nem tava nem aí. Abria, abria assim, ó. Não, pouquíssimas vezes você abriu o teto do I30, Belga. Vamos ser sinceros. Tava nem aí pro teto solar do I30. Aí foi só o I30 ir passar pra mim, eu comprar o I30, ele trocar de carro que não tem teto solar, que quando ele vem, eu falo assim, nossa, show de bola esse teto solar. Ai, 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 eu tô sem gel, tô sem gel. Eita, brega. Ia tomando a cabeça agora. Aí ele falou assim, show de bola esse teto solar, né, até abrir o teto solar, família. É assim que funciona, né, Belga do Capa? Ah, tá maluco, né, família? Tá maluco. Não tem o gel, velho, não tem o gel. Ah, não tem gel, então é uma pinta, né, Belga? Eu acho que o cara tá em cima de AWM, velho. Vai. Ah, bingoleiro, bingoleiro. Vai, sai de cima dessa bingola aí, fio. Aí, ó. Aqui, ó. Ativa. Ai, cara. Ai, 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 vou morrer. Ai, brega. Vou morrer o escambeta também, né, velho? Vem pra cima, vem pra cima. Ai, tem cara aqui. Vem. Oxiço. Arrancou a tampa do cara, Belga. O cara que você é seu amigo, ele viu que você é. É telador? Ai, eu dei a batizada errada, família. Você arrastou. O Belga arrastou, troca. Ele tinha visto já dar dois capas já e foi lá e foi finalizar. Foi na maldade. Aí, telador. Da próxima vez pode ir pra finalizar, Belga. Que ele foi na maldade. Ai, ai, desculpa, telador. Foi na maldade. Não, não, não. Nada disso, Belga. Nada disso. É que eu sou meio doidinho assim mesmo, Belga. É que eu vi o tampão do cara assim e me descontrolei, Belga. Eu pensei que eu tenho que dar uma na tampa dele, mano. Eu tenho que dar uma na tampa dele. Ai, ai, nossa. Ainda foi 220, né, Belga? O cara tava sem capa, eu acho. Ah, pegou só assim, ó. Ah, também arrancou o capa do cara? Deu pra ver o capa desfazendo, Belga. Ai, ai, coitado do menino, né? Coitado dele, família. Se quiser telar, pode telar, família. Que eu não costumo matar, não. É que dessa vez foi no impulso, assim. No impulso do dogue Belga. Ah, no impulso do dogue Belga. Ô, e essa mochilinha não combinou não, hein, Belga, do capa? É, ficou uma porcaria mesmo essa mochila aqui. Só chama atenção ainda, Belga. Ficou uma porcaria. A mochilinha boa, assim, pra mostrar que você é um cara raipuda do primeiro passo. Aí, já foi o primeiro passo. Ai, nossa. Era o AWM ainda, era o AWM. Tomei quatro balas desse AWM aí, família. Vai tomar na tompeta. Acho que era SVD, não era a AWM, não. Porque ontem eu tava assistindo Masterchef, né? Aí tem o mano Jacan, né? Do Temperro. Aí esse aqui vai tomar na tompeta. É Tomperro, não é Temperro, não. É Tomperro. Esse aqui vai tomar na tompeta. Aí que é bom, né, Belga? Eu já fui no restaurante de Jacan. Ah, não, no Jacan eu não fui, não. Eu fui no Fogaza. Aí que é bom, hein, Belga? Tá rico mesmo, né? Só rolezinho de balão, né? Tá maluco, né? Mas é o preço de um Outback normal se você for lá, ué. Tá maluco, né? Vai em restaurante de Masterchef. Esse Belga do Kappa venceu mesmo, né? Ué, eu venci mesmo, ué. Tá maluco. Mas é o preço de restaurante normal, de um Outback que você vai, ué. Tá maluco. Preço do Outback deve ser assim. É o preço de um América que você vai, ué. Tá maluco. Não, não vou nesse restaurante não aqui, família. Tá maluco. Faz aquele TikTok lá, família. Só... Tô, 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 like, fono. Aí vira assim, ó. Só não me liga que eu tô no Mandela. Tô no Mandela, tô no Mandela. Eu não tô no Mandela não, Belga. Eu nunca fui nesse Mandela aí. Onde que é esse Mandela? Não é no Rio de Janeiro, Mandela? Ah, acho que é Rio de Janeiro, não é? É Rio de Janeiro ou é SP, família? É Mandela, famoso Mandela. Ah, não, é... Lembra do Baio de Favela? O Elipa, é Baio... Aham. Ah, então é SP, né? SP, SP, SP. SP, não é SP. Ai, ai, já achei um malandro aqui, família. Já achei na casinha, ó. Na casinha verde. Vem com nós. Lapita, Lapita. Lapita? Vou lançar na tompeta dele. Ai, ai, vem. Que o pai tá muito Masterchef hoje. Só temperando aqueles capas. Aí, ó. Lapita. Oxi. Vai, parceiro. Lapita. Eita, saiu nosso iFood pra comer, Belga. Pra comer. Esse aqui, acho que esse aqui é telador, pega. É telador? É. Vai, Belga. Como aquele lá eu matei, esse aqui vamos fazer uma amizade sincera e verdadeira, pega. Ah, uma amizade sincera. Eita, é a Pandaloni ou não? Vai, vamos ver se ele quer. Oxi. Tá esnorteado, meu fio. O que você quer, meu parceiro? Vai. Vamos ser amigos. Somos amigos. Ai, somos amigos. Consegui um amigo aqui, galera. Consegui um amigo. Eu vou chamar ele de... Vai, qual que vai ser o nome dele, Belga do Capa? Pablito. Vai ser o Pablito. Vai ser o Pablito. Pablito. Pablito não, né, meu filho? Vai ser o Pablito. Pablito. Que bagulho é esse Pablito, mano? É tipo Romero Brito. Só que é Pablito. Não, não, não. É Pablito mesmo. Não é Pablito não, velho. Cadê o cara? Tá aqui pra baixo, mano? Tem que fazer aquele... Pablito. Pablito, teu corno. Oxe, pegou o carro, mano. Ó, mano. Vou encher a lataria de força se não voltar. Bom mesmo. Não vai me atropelar, não, né? Não. Você quer que eu entre, meu filho? Não vou entrar, não, mano. Vai. Sai daí. Sai daí. Isso, Pablito. Aqui nós enxamos a lataria de força de vacilar. Você não acha, Belga? Oxe, o cara vai ficar nervoso com tu e vai querer te mach... Ai, ó. Toma uma do Pablito aí, ó. Tem cara ali embaixo, ó. Pablito que te machucou, Belga. Se você não deixava barato, não. Arrebentava a tampa dele. Não, não. Que isso, Belga. O cara já tirou sem querer, ó. O cara não é humilde. Oxe, o que ele quer, mano? Mano, não tô entendendo a boa desse Pablito. Você tá entendendo, Belga? Ah, o Pablito tá bem doidão, né? Tem vontade de arregaçar a tampa dele se ele ficar de graça, família. Se ele me der mais um tiro, ele vai ver. Ele vai ver que eu pego ele na saída do colégio. Pega ele na saída, Belga? É, perto de uns meninos que valentão, assim, quando eu era mais novo, assim. Eu era um menino meio franzino, né, galera? O que nós tínhamos medo dos valentões também? Ué, porque os valentões iam bater em nós mesmo, ué. Tá maluco, mano? Eu não vi eles batendo em ninguém? Ah, mas não sei, né? Nós tínhamos medo. Aí vários, quando você fazia alguma coisa que o valentão não gostava, falavam assim, vou te pegar na saída. Aí eu pensava, ainda bem que a minha mãe veio me buscar, né? Vou te pegar na saída. É. Ué, quando nós estávamos na outra escola, assim, o povo tretava e a escola chegou e falou, se for brigar, quanto que é? 400 metros daqui. 500 metros. Que ainda não se responsabiliza. Meio KM, Belga. Meio KM. Assim, meio KM. Aí não é a responsabilidade da escola. Seus alunos brigam. A menos de meio KM é a responsabilidade da escola. É mesmo? Oxi, acho que o cara... Mano, a X1 dos Crias, a X1 dos Crias. Ah, eu não vou gastar meu gel com esse corno não, véi. Depois eu morro. Vai. Larga de graça, que a X1 dos Crias, mano. Vou estourar teu capa, mano. Aí, ó, ele quer, ele quer, Belga. Ah, Belga do Capa. Não vou de X1 com você não, meu parceiro. Quando tiver oportunidade, eu vou estourar o capa dele. Então, ela surdina, Belga. O que você acha? Ó, tem cara aqui em cima, eu acho, Belga do Capa. Acho que não tem nada não. Tem sim, tem sim. O Hadouken aqui é bem show de bola, né, Belga? Hadouken! Que eu jogava um Flipper quando era mais novo. Que Flipper? Jogava isso aí no Play 2, Belga. Não, eu jogava assim no Playland da vida lá. Ah, só no Playland, então. Dá pra fazer aquela jogatina assim, ó. Era ruim que dói ainda. Apertava todos os botões, tá? Nem ia fazer assim, ó. É, não. Mas é ruim, né? No jogo de luta, mas é ruim, né? Oxi! Que isso, parceria? Ah, mano, agora você vai tomar, tio. Repenta a tumpa dele, repenta a tumpa dele. Agora você vai tomar, fica provocando aí, vai. Vé, bota que vai ser só CR7, não gastar gelo com um animal não, véi. Ah, tá maluco, mano. Nem noé pra carregar tanto animal igual esse aqui, Belga do Capa. Só pra ser um telador tranquilo que é vir aqui e falar que vai matar o Belga, né, Belga do Capa? Ah, esse cara aí tá querendo pagar de... Ó, tá vindo pra cá, mano, ó. Até ele chegar, ganhadinha vai te estourar na boca dele, mano. Ó, ó. Ó, chegou, ó. Vai, vai. Legal de ser tão tinho, né, Belga? Eita, era o Moreno, você matou o Moreno, Belga. Matei? É B4, morenou o nome dele. Mentira, que é ele. Eu acho que não é não, né, porque não é... Eu não sei se ele tem verificado que o cara não tinha, né, esse aí que você matou. Eu matei o Moreno? Matou o nick do cara Moreno. Se você é o Moreno, não sei, né. Eita, papai. Acho que o Moreno ia ser tão ruim assim, né, família? É, eu também acho que não, mano. Eita, Belga, grudou no pé. Aí grudou no pé, né, do malandro. Vai, ó, vem assim, ó, vem gostoso. Nossa. Aí veio cansado, mano. O gelzinho abaixado tá em dia, né, Belga do Capa? Fala aí. Ah, tá no jet, né, tá no poço. Ai, Belga, morre pra vocês no nade não, Belga. Aqui no exemplo do lado, ó, vai. Bota essa tomperra aí. Bota essa tompeta aí, meu. Ah, só no tomperra. Só no tompeta, só tomando na tompeta. Mais um aqui, família. Ai, ai, que isso? Já no invertido. Ai. Calma, Belga, calma, Belga. O que é do cara? Tá lá em cima, tá lá em cima. Calma aí, calma aí, que o jogzinho do pai acabou. O jogzinho do pai acabou. Ah, agora vem aqui só no invertido, né, Belga? Fala aí se não tá pro player. Na montanha vai tomando aquele capim, hein. Ai, ai, ai. Aquela voz, aquela voz de tá agora rachada, né, Belga? Aí tá sabendo bem. Tô sem gel, família, tô sem gel, velho. Vamos amassar isso aqui, família. De cima pra baixo, o capa sobe mais gostoso, falam, né, Belga? Ah, é o que dizem aí, né? Ai, tem cara pra cá. Ei, brega, vai tomar na tompa. Nossa, ainda bem que o cara era meio ruim, era meio gala seca, né, velho? Se fosse gala molhada, aí o pai já tava morto. Ai, família, quer saber o que eu vou fazer, mano? Eu já vou vim pra negativo assim, ó. Calma aí. Tá com aquela nade. Ai, 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 deu 7-1, deu 7-1, Belga. 7-1, vai, vai no 7-1. Vai aqui, ó, aqui, ó. Ah, nossa, esse aqui não pegou, mano. Vai, agora já vai pra cima, velho, que o cara tá desestabilizado, ó. O gelzinho do cara tá... Ai, Belga, aí você tá meio... Vem, vem, vem. Aí o cara também é meio besta, né, de querer tirar... Aí, né, meu filho? Bola de CR7. Aí quer tirar na minha bola? Aí eu volto aqui, ó. Ai, apita mais um capa. Vai, dá peito aí, já era, família. 11 kills, tem que respeitar, tem que respeitar o top criminal. Eita, Belga, agora é aquele x1zinho, né, aquele x1zinho da massa. Ah, aquele famoso x1zinho maroto, né, maroto. Vamos ver se tem um gelzinho a mais, ó. O cara gastou tudo ainda, Belga do capa, vai. Ah, gastou tudo, meu parceiro. Gasta não, velho. Vamos finalizar essa boa logo, família. Vamos finalizar essa boa logo. Ai, já deu balinha ali, ó. Ai, já deu bololô. Ai, já era, família, já era. Esquece, família. Top criminal tá de volta.